Nesse vídeo mostro o pernoite que fizemos na ilha da Jipoia e a posterior velejada até Tarituba, num belíssimo final de semana de sol e água clara. Sexta-feira partimos para a ilha da Jipoia. Resolvemos fazer o pernoite na Praia das Amendoeiras, pois seria um ponto estratégico já que o nosso destino final seria Tarituba, no dia seguinte. O vento estava fraco, mas o dia estava lindo. Contemplamos um belíssimo pôr do sol a caminho da Jipoia. Ancoramos na Praia de Amendoeiras, que apesar de não ser protegida de sudoeste, foi nossa escolhida devido à calma. Preferimos não ficar na Praia do Dentista, onde se encontravam várias embarcações. No dia seguinte, acordamos com o vento de sudoeste, o que nos proporcionou uma ótima velejada com vento em través até Tarituba. O barco rendia uma velocidade de seis nós e tudo corria da maneira mais tranquila possível. Após ter escutado o barulho esquisito, reparei que o barco rapidamente perdeu velocidade. E assim verificando, vi que em um dos bordos havia um grande bambu preso. Percebi que para tirá-lo, deveria puxar o mesmo a partir da proa do barco, já que ele estava agarrado nas quilhas e a velocidade que o barco andava impediria que eu conseguisse retirá-lo pela parte da pola. E assim foi feito. Amarrei alguns cabos no bambu e puxei-o dessa forma, não precisando parar a embarcação. O tamanho do bambu pegava lá embaixo do braço, no barco naquilo. Acabei de tirar e tirei dentro. E aí? Após ter resolvido a situação com o bambu, continuamos velejando e nesse momento estávamos chegando à entrada do Saco de Tarituba, com uma belíssima vista do Pico do Prádio. Já ancorados no Tarituba, o vento insistia em soprar, mas não mais na direção de Sud-oé. O que não preocupava tanto, pois a previsão dizia que os ventos iriam atalmar para a noite, e assim seria uma tranquila noite de sono. No domingo, o dia amanheceu com muito sol e pouco vento. O Saco de Tarituba mais parecia uma lagoa espelhada. Saco de Tarituba mais parecia de glória do Saco de Tarituba. E aí? Gostou Birds Testament? Após tengas liberdade de glória do Saco de Tarituba. Então descansou. That's good. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Como a previsão indicava, o domingo era de vento fraco, porém em alguns momentos conseguimos armar as velas e seguir a uma velocidade de três nós, o que não incomodava devido a calma e a paz de navegar sem o barulho do motor. Quando tínhamos a usina nuclear em nosso través, uma cena me deixou um pouco pensativo. Ao mesmo tempo que vimos golfinhos e pássaros brigando por alimento, provavelmente algum cardume que se encontrava na região, ao fundo podíamos ver a grande usina nuclear, o que fazia um contraste enorme com a paisagem, ainda preservada e intocada. Música 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 Acho que nada deixa um navegador mais tranquilo que olhar e ver suas velas cheias pelo vento e o barco sendo guiado pelo piloto automático, a partir da energia que vem das placas solares, uma maneira totalmente sustentável e renovável de se locomover. Música Provavelmente agosto é o melhor mês para se velejar na Baía da Ilha Grande, os ventos são mais constantes e sem contar com o fato de que dias ensolarados com belíssimo pôr do sol são comuns nessa época do ano. Música E dessa forma apoiamos o benzinho em seu porto de origem em Angra dos Reis e assim terminamos mais uma aventura. Música 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 Música